Professor Carlos Alberto Oliveira, fala para a gente um pouco mais sobre a expansão do processo de internacionalização do Laís. Obrigado, Deise, por a oportunidade de estar conversando sobre isso. O Laís vem construindo ao longo do tempo toda uma trajetória na questão da internacionalização, porque internacionalizar é compartilhar conhecimentos numa perspectiva da Agenda 2030. Um dos itens, um dos objetivos da Agenda é justamente esse compartilhamento de possibilidades daquilo que nós já fazemos, aquilo que nós vamos aprender com os outros e compartilhar. Nós agora, acho que a gente está já com parcerias em Portugal consolidadas, parceria na França, parceria no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega também, na Suécia, na Colômbia agora. E, finalmente, também estamos coroando esse trabalho, neste momento, com a nossa parceria como centro colaborador da OPAS. Ser um centro colaborador é fundamental. Primeiro, porque é um centro colaborador para o desenvolvimento do trabalhador da saúde. É muito importante. Normalmente, os centros de colaboradores ficavam na região Sudeste e Sul. Nós fomos os primeiros, nós trouxemos, quebramos a barreira. Então, o Nordeste está tendo o seu primeiro centro colaborador. Estamos finalizando os documentos no governo federal para entregar a OPAS, mas já anunciado que somos centro colaborador. Já estamos iniciando trabalhos com eles junto ao Campus Virtual, que é o AvaSUS, que a OPAS desenvolveu também. Então, estamos todos muito felizes. É um novo desafio, um desafio importante, da gente levar o conhecimento que nós já temos com a AvaSUS, com as tecnologias que nós desenvolvemos para as Américas também.